O vídeo de hoje é sobre fimose na criança. Um assunto que a maioria dos pais de menino tem curiosidade e poucas informações sobre ele. Toda criança nasce com excesso de pele, que é o que a gente chama de redundância do prepúcio. Na verdade, a fimose é quando esse excesso de pele faz um anel e estreita a saída da glândula. Essa criança pode ter infecções de repetição, que a gente chama de balanopositis de repetição, ou pode ter dificuldade para urinar, ou mesmo apenas dificuldade para limpeza e dor. A dor pode acontecer tanto na exposição ou na tentativa de exposição da glândula, tanto com o pênis flácido quanto na ereção. Muitas crianças com fimose não vão dar muita bola enquanto elas são crianças ou mesmo adolescentes. A partir do momento que começa a vida sexual, aí sim elas vão lembrar do problema, porque elas vão ter dor na ereção, na relação sexual e também na masturbação. O nosso vídeo busca informar qual é o melhor momento para se operar. A gente sabe por experiência que as crianças de 8 anos, elas têm mais dificuldade de limpeza, o pós-operatório delas é mais complicado. Crianças até 2 anos têm o momento ideal para operar, porque é quando elas estão com a fralda, que é como se fosse um curativo natural. Crianças com fralda deixam a gente mexer, deixam fazer o curativo e praticamente nem notam o pós-operatório. Eu considero essa idade, até 2 anos, enquanto está na fralda, o melhor momento para se operar. A cirurgia na criança é idêntica do homem adulto, então é feita uma incisão circular, retirado o excesso de pele e feito sutura com pontos separados que caem sozinhos. Em cerca de 30 dias, já aconteceu toda a cicatrização e o paciente volta a ter todas as atividades dela normal. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse nosso site. Lá tem uma janela só sobre fimose e postectomia. Te vejo lá. Tchau.